Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, minha irmã, minha irmã. Aqui estamos para mais um programa da Palavra de Deus meditada. E hoje a liturgia, nesse início de semana, vai nos colocar o profeta Jeremias. Então veja aí conosco e pega Jeremias 8, de 1 a 17. Jeremias 28, desculpa, de 1 a 17. Neste mesmo ano, no início do reinado de Cedicias, rei de Judá, no quinto mês do quarto ano, disse-me o profeta Ananias, filho de Azur, profeta de Gabon, na casa do Senhor e na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Quebrei o jugo do rei da Babilônia. Ainda dois anos e eu farei reconduzir a este lugar todos os vasos da casa do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou deste lugar e transferiu para a Babilônia. Também reconduzirei a este lugar de Econias, filho de Joaquim, e rei de Judá, juntamente com toda a massa de judeus desterrados para a Babilônia, diz o Senhor. Pois eu quebro o jugo do rei da Babilônia. Respondeu o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava na casa do Senhor, dizendo, Amém. Assim permita o Senhor. Realize ele as palavras que profetizaste, trazendo de volta os vasos para a casa do Senhor e todos os deportados da Babilônia para esta terra. Ouve, porém, esta palavra que eu digo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que existiram antigamente, antes de mim e antes de ti, profetizaram sobre guerras, aflições e peste para muitos povos e reinos poderosos. Mas o profeta que profetiza a paz, esse somente será reconhecido como profeta, que em verdade o Senhor enviou, quando sua palavra foi verificada. Então o profeta Ananias retirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou-o. E disse a Ananias, Na presença de todo o povo, Isto diz o Senhor, Deste modo quebrarei o jugo de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, dentro de dois anos, livrando dele o pescoço de todos os povos. E foi-se pelo caminho o profeta Jeremias. Depois que o profeta Ananias havia retirado o jugo do pescoço do profeta Jeremias, dirigiu-se novamente a palavra do Senhor a Jeremias. Vai dizer a Ananias, Isto diz o Senhor, Quebraste um jugo de madeira, mas em seu lugar farás um de ferro. Isto diz o Senhor dos exércitos, os deuses de Israel, Pus um jugo de fero sobre o pescoço de todas as nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eles serão de fato submissas, além disso dele também os animais do campo. Disse ainda o profeta Jeremias ao profeta Ananias, Ouve, Ananias, Não fostes enviado pelo Senhor, e contudo fizeste este povo confiar em mentiras. Isto diz o Senhor, Eis que te farei partir desta terra. Morerás este ano, pois pregastes a infidelidade contra o Senhor. Naquele ano, no sétimo mês, morreu o profeta Ananias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa leitura nos coloca no tempo em que o povo estava no exílio. O povo estava fora, longe da pátria, exilado, longe do seu Deus, longe de tudo. Estavam na Babilônia, sob o comando de Nabucodonosor. Nós vemos dois profetas, Jeremias e Ananias. Jeremias, sempre muito ligado a Deus, sempre muito ouvinte de Deus, sempre muito próximo de Deus. Jeremias fazia aquilo que Deus mandava fazer. Era verdadeiramente um profeta de Deus. Ananias já se dizia ser profeta. Essa é a diferença. Jeremias dizia ao povo o que Deus mandava dizer, e não o que o povo queria ouvir. Então, Deus dizia, olha, vocês vão estar na escravidão, vocês vão ter problemas, vocês estão sendo infiéis, vocês vão ir para o exílio, e explicava ao povo a dificuldade. Ananias já queria agradar ao povo. Queria dizer, não, calma, daqui a dois anos vocês vão voltar do exílio, está tudo bem, está tudo legal, Deus vai quebrar tudo isso aí, não se preocupem. Essa é a diferença entre os dois profetas. Isso é o que acontece também nos dias de hoje. O profeta verdadeiro, aquele profeta que está com Deus, ele não tem medo de dizer a verdade, mesmo se isso depende também da própria vida. É isso que nós vemos em tantos mártires da nossa história. Quantas pessoas, para serem fiéis a Deus, ao projeto de Deus, foram martirizadas, pagaram com a própria vida, o serem fiéis a Deus, o serem profetas de Deus. E o Jeremias, ele diz isso muito claro, olha, Ananias, você não foi enviado por Deus. Tudo o que você fez, foi fazer o povo confiar em mentiras. Diz isso lá no versículo 15. Por isso sim, o Senhor vai te fazer partir dessa terra. Esse é o grande segredo. O profeta verdadeiro, ele é fiel a Deus, mesmo se isso vai custar a própria vida dele. Quando nós escutamos as coisas, quando nós escutamos as reflexões, quando nós escutamos alguém falar de Deus, se vai contra a vida, se vai contra o projeto de Deus, se vai contra os mandamentos, não está certo. Nós não podemos confiar. Os verdadeiros profetas são aqueles que escutam Deus e falam ao povo sobre o que Deus quer. E às vezes é doído, às vezes não é bem aquilo que a gente quer escutar, às vezes não é bem aquilo que os nossos ouvidos se agradam. Ah, não acredito que você vai me dizer isso, mas é isso que é necessário. Os verdadeiros amigos, os verdadeiros profetas, não são aqueles que sempre passam a mão em nossa cabeça. São aqueles que sempre nos adulam e dizem que nós estamos fazendo as coisas bem. Não. Os verdadeiros profetas, nossos verdadeiros anjos que Deus manda em nossa vida, muitas vezes puxam a nossa orelha. Muitas vezes nos fazem ver que o caminho que estamos seguindo não é o melhor caminho, não é o caminho correto. Então, no dia de hoje, essa leitura desses profetas, que às vezes parece um pouquinho difícil, vai nos fazer nos colocar diante daqueles que são realmente enviados por Deus. Quando uma pessoa quer o teu bem, quando uma pessoa não tem medo de dizer a verdade dentro da caridade, dentro do amor para fazer você crescer, aí você sabe que se essa pessoa fizer para o teu bem, para te fazer crescer, sim, ela é enviada de Deus para mim. Que possamos realmente cada vez mais confiar nos verdadeiros profetas, naqueles que nos mostram o caminho, mesmo que nos custe, naqueles que vão dizer o caminho certo é por aqui, mesmo que temos que fazer enúncias, mesmo que precisamos passar por tribulações, mas esse é o caminho. Que possam surgir grandes e verdadeiros profetas no meio de nós, que nos ajudem sempre a ver o caminho que o Senhor quer para nós. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Obrigado.